Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei algumas divisões. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos começar apresentando a divisão de 2 por 5. Quanto que é? 2 é o dividendo, o valor que vai ser dividido em partes iguais. 5 é o divisor, vamos fazer a divisão em 5 partes iguais. Aqui do lado nós temos a tabuada de multiplicar do 5 para nos ajudar. E vamos lá. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 2 sem passar? Veja que 1 vezes 5 já passa, que dá 5. Então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 5 é 0, eu escrevo aqui. E realizo uma subtração fácil. 2 menos 0 é 2. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Só que não tem algarismo visível para baixar. Para continuar a divisão, eu coloco a vírgula no quociente. Como não tem algarismo visível para baixar, eu baixo o 0. Formou-se aqui o número 20, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 5 vezes 5 é 25 que passa. O número procurado é o 4. Pode dar igual a 20, só não pode passar. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 5 é igual a 20, eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração muito fácil, porque 20 menos 20 é 0. Como não sobrou nada, não tem mais algarismos visíveis para baixar, acabou. O resultado da divisão de 2 por 5 é 0,4. Vamos partir agora para a próxima divisão. Agora vamos fazer 3 dividido por 8. Vamos recordar a tabuada de multiplicar do número 8 aqui do lado. Pronto, com os resultados aqui do lado fica muito fácil. Você vai ver. A gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 3 sem passar? 1 vezes 8 é 8 que já passa, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 8 é 0. Escrevo aqui e faço a subtração. 3 menos 0 é ainda 3. Como não tem algarismo visível para baixar, eu coloco a vírgula no quociente, eu baixo o 0. Formou-se 30. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 30 sem passar? 4 vezes 8 é 32 que passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 8 é apenas 24, eu escrevo aqui. E realizo uma subtração. 30 menos 24 é 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, eu baixo o 0. Formou-se 60. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 60 sem passar? 8 vezes 8 é 64 que passa, então o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 8 é 56, eu escrevo aqui e realizo uma subtração. 60 menos 56 é 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu já coloquei a vírgula, eu baixo o 0. Formou-se 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Pode dar igual, professor? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 5. 5 vezes 8 é igual a 40, eu escrevo aqui. Faço uma subtração fácil, porque 40 menos 40 é 0. Não sobrou mais nada, acabou. A gente pode dizer que 3 dividido por 8 é igual a 0,375. 0,375. E agora a gente já pode ir para a próxima divisão. Agora vamos dividir 5 por 20. Eu vou utilizar aqui o algoritmo que a gente já está utilizando. Nessa divisão 5 é o dividendo, o valor que vai ser dividido em partes iguais. E 20 é o divisor, isso significa que faremos a divisão em 20 partes iguais. Eu vou escrever aqui os resultados da tabuada de multiplicar do 20 para a gente começar. Vamos lá. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 20 dá pertinho de 5 sem passar? Uma vez 20 já passa, que é 20, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 20 é 0, escrevo aqui e faço a subtração. 5 menos 0 é ainda 5. Não tem algarismo visível para baixar, eu quero continuar com a divisão. Eu coloco a vírgula no quociente, eu baixo 0 agora. Formou-se 50. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 20 dá perto de 50 sem passar? 3 vezes 20 é 60 que passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 20 é 40, eu escrevo aqui e realizo uma subtração. 50 menos 40 é 10. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu baixo 0. Formou-se 100. E eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 20 dá pertinho de 100 sem passar? Pode dar igual a 100, professor? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 5, cara. Beleza? 5 vezes 20 é igual a 100, eu escrevo aqui e realizo uma subtração. 100 menos 100 é 0 e acabou. 5 dividido por 20 é igual a 0,25. Agora já estamos prontos para partir para a próxima divisão. Nossa última divisão será 9 dividido por 25. Eu vou escrever aqui os resultados da tabuada de multiplicar de 25 para a gente começar numa boa. Lembrando que se você quiser, você não precisa escrever os resultados da tabuada aqui, não. Você pode escrever só aqueles que você realmente precisar, tá? Ou se você souber os resultados com cálculo mental, aí é que não precisa escrever mesmo. Eu escrevo aqui para ajudar as pessoas que têm mais dificuldade, né? Vamos lá. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 9 sem passar? Uma vez 25 dá 25 que passa de 9. Então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 25 é 0. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 9 menos 0 é ainda 9. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu coloco a vírgula e baixo o 0. Formou-se 90 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá perto de 90 sem passar? 4 vezes 25 é 100 que passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 25 é 75. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 90 menos 75 é 15. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu baixo o 0, né? Formou-se 150 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 150 sem passar? Professor, pode dar igual a 150? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 6, cara. Beleza. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 25 é 150. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 150 menos 150 é 0 e acabou, porque não sobrou mais nada. A gente pode dizer que 9 dividido por 25 é igual a 0,36. Vocês viram que todas essas divisões, o resultado de cada uma delas começou aqui com 0. Isso sempre vai ocorrer quando o dividendo for menor do que o divisor. No caso 2 é menor do que 5, então o resultado deu 0,4. 3 é menor do que 8, então o resultado deu 0,375. Isso sempre acontece quando o dividendo é menor do que o divisor. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele acha doido e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus